E agora? Como é que vai fazer? Hein? A bola, ó. Ih, tem que ir lá buscar a bola, ó. E agora? Agora ninguém mais me segura, pessoal. Eu tô gatinhando pela casa toda, já. Minha mãe fica doidinha atrás de mim. É isso aí, pessoal. Eu já sei gatinha muito bem. Se eu fico parada, é porque eu tô pequeno. Ó a bola, ó a bola. Vem, filho, pega a bola. Vem. Eu tenho muita preguiça de pegar a bola, pessoal. Mas eu consigo, eu só não faço porque eu tenho preguiça, tá, pessoal? Tá, pessoal? Mas é difícil pegar a bola. Mais fácil gatinhado que pegar a bola, viu, pessoal? Tô frustrado. Vai, filho, vai pegar a bola, ó. Ih, foi lá longe agora. Lá longe. Ai, minha cara se preocupada. Me dá um sono praticar esse exercício, pessoal. Muito bem, pessoal. Conseguiu. Meu objetivo é colocar todos os objetos na minha boca. Agora, ela escapou de novo. Ai, que dificuldade, meu Deus. Mas eu peguei de novo. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Como vocês estão vendo, eu já estou charando da minha guip. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.